A CIDADE NO BRASIL 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 Estão nos deixando cegos Nada, Capitão Não encontramos nada Não há nenhuma porta falsa Nem mesmo verdadeira Continue procurando, vamos? Sim, Capitão Se mexam Vão guardar tudo em silêncio absoluto Meninas, não tenham medo Não vai acontecer nada Não é à toa que a polícia nunca encontrou esse lugar aqui Ninguém sabe que isso aqui existe E por algum motivo o exército está aqui Devem estar seguindo a pista que aquele jornalista idiota deu Mas vão precisar mais do que isso para chegar até aqui Meninas, mudem essas caras Anda, comecem a empacotar Rápido O que está acontecendo, patrão? Olha, animal Olha no que deu a sua grande mudança Ainda bem que você fechou aquela passagem Senão tudo estaria perdido Eles sabiam onde ficava Foram direto para a entrada Senhor Não encontramos o depósito As coordenadas estão erradas Entendido, capitão? Espera um momento Um momento, sargento Tânia A minha agenda, por favor, me traz É, por favor É que segundo... Segundo a minha fonte tem uma segunda entrada Espera um pouco Obrigado Está aqui Aqui está Aqui está Aqui está Capitão Aqui é Vicente Martínez Segundo o meu contato Tem uma segunda entrada E tiveram que fechar Porque desconfiavam de uns empregados Mas é possível que não esteja totalmente fechada Tem as coordenadas? Deve ficar atrás das máquinas Atrás das máquinas É isso Me sigam Olha isso, patrão Está brincando Estou muito perto Que droga Aqui não tem nada Vamos, tirem essas caixas Eles nos pegaram Capitão Soldados, voltem ao ponto de encontro rápido Estude Garibola Portophobia Simbunhan Boa 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 Alguma novidade, Chile? Não, nenhuma, patrão. Desde que os militares entraram, não aconteceu mais nada. Com uma operação dessas, é impossível que não encontrem nada. Tenho certeza que a Irmandade está guardando alguma coisa grande aí dentro. Bom, seja como for, nos interessa. Me informe quando tiver notícias. Pode deixar. Já entraram, por isso desligaram tudo. Eu vi seu inútil. Boas notícias? Achei que ia ficar chateado pelo seu cavalo de Troia acabar na cadeia. Então achou errado. Acabar na cadeia é muito comum nesse negócio. É sério? O que me importa não é quem, mas o que vai cair nessa operação. Então vamos esperar notícias e ver o que eles encontram para a gente poder tirar proveito disso. O que eu continuo sem entender é como esse maldito exército soube dessa entrada. Essa entrada era secreta. Guardem tudo em silêncio absoluto. Entenderam? Absoluto. Eu não quero escutar nenhum barulho. Rápido. Vai e anda com isso. Rápido. 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 Não se mexam. Polícia militar. Vamos para o chão, para o chão, para o chão. Vai, 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 para baixo. Mãos para cima. Quero ver as mãos, quero ver as mãos. Para cima. Rápido. Vai, vai, vai. Paradinha aí, paradinha aí. Parado, cara. Fiquem calados. Vai, vai, levanta a mão, levanta a mão. Aí, parado aí. Vai, vai. Quietinho aí, quietinho. Quieto. Vai, quietinho. Vai. Vigia o perímetro. Não, para onde está me levando? Cala a boca. Vou te tirar daqui, confia em mim. Calma, calma. Quem é você? Digamos que... Eu sou seu anjo da guarda. Como você infiltrou? Quem é o seu chefe? Meus chefes são muito poderosos. Pare de perguntar. Chá. Talib. 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 Talibe! Meu Deus! Pegaram toda a droga! Quero cabeças inúteis! Quero saber quem nos vendeu! Olha, patrão, mas aqui o único culpado disso é o jornalista. É muita coincidência ele aparecer por aqui e fazer perguntas. Agora o exército! Mas ele nem entrou no depósito. Deve ter sido outro. Porque aquela entrada era secreta e poucos conheciam. Mas de duas, uma. Ou o jornalista encontrou o que nos entregou. Ou então foi um de nós. E está dentro da nossa casa. De qualquer maneira. Quero que o encontrem. Que seja degolado. Eu quero a cabeça dele. Me permite uma opinião, patrão. Essa moça bonita, a Vale Blue, será que ela não tem a ver? É a única nova na organização. O Dente de Ouro, será que você não usa os seus neurônios? Como ela pode ter entregue a gente se esteve no depósito durante toda a operação? Teria que ser muito imbecil para ser preso assim, né? Andando. Sentem. Oi. Alô, Vicente, tudo bem? Sim, eu já estou aqui. Não, estão todos aqui. Ainda não deixaram ninguém sair. É, a reportagem é nossa. Só o pessoal do Pulso Cotidiano está aqui. Vamos ver. Espera aí. De pé. Tirem eles daqui. De dois em dois. Olha, eu vou mandando as fotos porque já começaram a sair. Tchau. Estão vindo. Andando. Vamos, rápido. Vamos. Vamos ver o que encontrava. Como assim a informação é confidencial? Vamos lá. Você está falando com a Coronel Guadalupe Imperial da Polícia Federal. Tem o direito de saber os nomes dos capturados nessa operação. Ordens do Coronel Perdomo? Entendo. Obrigado, Zoé. A gente se vê depois. Valeu, um beijo. Tudo pronto. Enviaram toda a informação por e-mail. Tá, vamos lá. Olha, esse é o cara que me atendeu na fábrica. O que supostamente era o dono. Que carregamento, hein? Esses traficantes devem ser loucos de ódio. Isso vai doer até na alma. Finalmente ganhamos um. Parabéns. Você teve muita coragem para fazer o que fez. O general Perdomo disse que vai manter em total confidencialidade a sua identidade. Ninguém vai saber quem fez a denúncia. Obrigado. E então, me dá a luz verde para publicar a notícia na internet? Uhum. Vai. Anda logo com isso. Entra. Tem alguma informação sobre a operação? O exército me nega a dar. Sim, eu vim falar disso. Aliás, os meios de comunicação já estão publicando a informação. Na página do Pulso Cotidiano, já tem até foto dos detidos. E teve baixas? Não, nenhum morto. O exército fez uma operação limpa. Vamos reconhecer que foi nota 10. É, temos que reconhecer. É. Grande golpe aos cartéis de drogas. Pronto, mocinha. Sam e salva. Muito prazer em te conhecer. Nos vemos. Ei, não vai a lugar nenhum se não me disser quem é você. Não inventa, menina. Não tô inventando nada, só quero saber quem mandou você. Não tem mesma ideia de quem me mandou. Valentina, eu não vou dizer que o caminho que vai percorrer é fácil, mas... Estou aqui trabalhando ao seu lado, se é que isso te dá tranquilidade. Um pouco. Alguém que está do meu lado. Alguém que está do seu lado sempre. No momento, a única coisa que eu posso dizer é que M8 manda lembranças, mais nada. Acabou de sair daqui uma mulher da cordilheira. Da cordilheira? Sim. Ela é a assassina mais perigosa do Elias Vasquez. Lady Beretta. Eu mesma treinei ela e o namoradinho dela, o M8. M8. O braço direito do Elias. E com certeza o seu sucessor. Foram eles que me traíram. Me entregaram pra polícia. Quem é M8? É alguém que gostava muito do seu pai. Não, claro que é lógico, né? Pega o outro, Monique, por favor. Quanta alegria. Ai, que surpresa. Finalmente a desaparecida nos honra com a sua presença. Valentina. Que alegrinhos. Olá. Estamos nos divertindo. Você não sabe, ele é um rei muito simpático. Que que é isso? Que bom que estão se divertindo. Claro, pensei que o Miguel tivesse dito você. Comemorando a reabertura da joalheria? Claro. E o que você acha? Acho ótimo. Bom, o Gomes não conseguiu atrapalhar a nossa vida, então tivemos a ideia de fazer um evento em benefício do orfanato. Que bom finalmente ouvir boas notícias, não é? Ah, sim. Temos que brindar outra vez. Vamos brindar. Vamos pegar uma outra garrafa e uma taça para Valentina. Sim, obrigada. Só um minutinho. E essa carinha, menina? Teve um dia complicado no seu novo trabalho? Bom, meninos, eu vou deixar vocês. Amanhã eu tenho que acordar cedo para continuar com a organização do relançamento das joalherias. E foi ótimo ver você, Miguel. O prazer foi meu. Espero que nos visite sempre. Por favor. Oi, Ernestina. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais alguma coisa, filha? Quer mais alguma coisa? Não. Tudo bem. Não, obrigada, Ernestina. Eu cuido de tudo. Pode descansar. Tudo bem, menina. Dorme bem. Tchau, tchau. Boa noite. Agora vai me dizer. Como sabe que eu tive um dia ruim? Está me seguindo? Não, não estou te seguindo. Soube pelas notícias. Vi que alguns canais estão publicando que houve uma invasão numa empresa de fachada da Irmandade. E depois que conversamos no cemitério, achei que talvez estivesse por lá... Ou eu estou enganado? Não, não está enganado. Eu estava lá. Toda vez que eu lembro daquilo, foi horrível. Foi realmente horrível. Eu não sei o que você estava fazendo lá. Essa gente queria sua presença? Sim. Tinha um carregamento importante de droga lá e estava em perigo e me pediram para ajudá-los a fazer a mudança para outro lugar. Na verdade, não te entendo. Não te entendo. O que você estava fazendo lá? Por que se arrisca tanto por algumas gramas de cocaína? Quem dera fossem umas gramas. Tinha muito mais droga do que pode imaginar. O que tinha lá? Tinha coca, heroína e tinha essa droga nova, Dragonfly. Muita. Queriam infestar a cidade. Eu fico muito feliz que tenham levado toda aquela porcaria. É, e eu também que você tenha levado um bom susto. O que importa é que você está bem, que você está aqui, que não aconteceu nada. É. O que foi? Eu estou confusa, Miguel. Depois de tudo o que eu confessei para você, pensei que não fosse querer me ver nunca mais. Eu não entendo. Você não se importa com o que eu estou fazendo. Claro que eu me importo. Já disse para você no cemitério que... Tudo isso que está fazendo é um absurdo. Mas você quer saber de uma coisa. Eu me importo demais com você para ficar longe. E eu não vou te deixar sozinha. Em tudo o que está vivendo. Vai acabar logo. Eu já estou muito, muito, muito perto de conhecer o Isidoro Hernandes. E eu vou estar cada vez mais perto de você. E não vai poder me impedir. Seguindo esse relatório, general, Valentina Cardenas não aparece entre as pessoas presas. Só a motocicleta dela estava no local na hora da invasão. Está na lista dos objetos que foram apreendidos. Se o Ministério Público investigar o registro dessa motocicleta e a Valentina Cardenas aparecer como proprietária, vai ficar totalmente envolvida. Nós temos que encontrar a senhorita Cardenas. Quanto mais tempo passa, menos a gente tem como protegê-la. É a prioridade. Sim, e se não me atender, eu vou ser obrigada a ir até a casa dela. Esse tal M-8 é o meu anjo da guarda. Mas não tem ideia do problema que me meteu quando me tirou de lá. Se ele fez isso uma vez, tenho certeza que vai continuar fazendo. Pode parecer irônico, estranho, mas... Isso me tranquiliza. Mas a mim, não. Eu não quero que alguém da máfia fique cuidando de mim. É a última coisa que eu quero. Quero pedir uma coisa. Me mantenho informado de tudo. Quero saber tudo o que acontece. Mesmo que seja só para desabafar. Para saber que está bem. Por favor, eu imploro. Tá. Eu tenho que atender essa ligação. São eles? São, e eu não vou esconder de você. Depois nos falamos, tá bom? Eu vou indo. Tchau. Toma cuidado. Tá, tá bom. Vai, 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 vai. Alô, Luta? Desculpa por não ter atendido antes. Eu sei que ficou preocupada. Não, eu também preciso ver você urgente. O patrão no telefone. Seu Isidoro? Sim, quem mais, inútil? Escuta. Quero saber exatamente o que aconteceu na fábrica. Porque o jornalista percebeu e sabia que o esconderijo era nosso. E você não disse nada. Eu juro que não, patrão. O jornalista só entrou na fábrica. É verdade. Não tinha como ele saber. Então, como os caras chegaram e foram direto para a entrada secreta? Eles sabiam exatamente onde era. Quem disse? Você? Imagina, patrão. Como é que eu vou trair o senhor? Então, quem foi? Quem fez isso? A única pessoa nova aqui é a tal Valé Blu. Ela é a única estranha que sabia onde era o depósito. Mas não tem lógica. Essa moça estava com você. Se ela tivesse avisado, corria o risco de ser pega. A questão é justamente essa, senhor. Eles não pegaram a moça. Oi. Alguém te seguiu? Não, eu acho que não. Eu tomei as precauções que me disse. Além do mais, acho que ninguém vai achar estranho ver a filha do Otávio Cárdenas entrar na joalheria a qualquer hora. Tem razão. Não sabe como me sinto mal por não ter conseguido avisar você da invasão. Tentei parar a operação, mas escapou das minhas mãos. Mas o que foi? O exército saiu na frente de vocês? A primeira que soube desse lugar fui eu. Vicente veio me ver, mas quando ele percebeu que eu me negava a invadir para te proteger, ele foi falar com o exército. Queria dar esse golpe na Irmandade de qualquer jeito. Quase que me pegam. Ainda não entendo como conseguiu escapar. Quem era? O M8 mandou alguém para me proteger. M8? Um cara da cordilheira. Mas não tem sentido. Por que os meus inimigos vão me proteger? Também não entendo. A menos que seja porque você é filha do Otávio Cárdenas e eles devam algum tipo de lealdade. Que lealdade podem ter com o cara que eles extorquiam? É, não é lógico. Mas tudo bem, vamos cuidar do que é urgente. Mesmo a cordilheira querendo ajudar colocou você numa situação muito delicada. É, o que eu vou dizer para eles? Ah, não tem problema, eu fugi. Como é que eu vou justificar isso? Não, e não é só para o pessoal da Irmandade. A sua moto foi apreendida. Eu investiguei e o registro está em nome de Valentina Cárdenas. Você deixou rastros por toda a parte. Mas você disse que ia me ajudar. Ninguém pode saber que é só Valentina Cárdenas, porque senão essa brincadeira acaba. Eu estou trabalhando nisso, mas eu preciso de tempo, Valentina. São eles. Não atende. Ela não atende. Só ligue quando soubermos exatamente o que você vai falar para eles. Não atende. Ah, é ela. Está ligando. Onde você se meteu, hein? Salomão, desculpa por não ter atendido antes. Mas é que eu acabei de chegar a um lugar seguro. Foi horrível. É, a gente soube. Como é que você conseguiu sair de lá, hein? É que chegou o exército. E estavam muito ocupados com as meninas que estavam embalando a mercadoria. E era uma confusão muito grande. E eu aproveitei e entrei no banheiro e fugi pela janela. Saí correndo. Salomão? 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 Oi? Oi, eu estou aqui. Estou aqui. Fala. Não, aqui. Eu estava aqui pensando que você... Você é muito esperta ou é muito azarada. Mas você sabe trabalhar direito. Mas, enfim... Passa no bar amanhã. Tenho outro trabalho. O que aconteceu? O senhor ouviu, patrão? O que é que a gente faz? E se estivermos dormindo com o inimigo e não percebemos, temos que tirar a dúvida. Garoto de ouro, diga para os rapazes descobrirem quem é essa moça. O que ela faz, quem são os amigos dela, tudo. Tem que descobrir tudo sobre ela. E tem que ser rápido. Pode deixar, patrão. Viu que a invasão da fábrica é o assunto mais comentado na mídia? Sim, olha isso. Aqui. Finalmente deram um bom golpe nesses malditos desgraçados. E aqui tem outro. Estou orgulhoso do exército do meu país. Até que, enfim, alguém fez alguma coisa. Tudo isso deve estar doendo muito na Coronel Imperial. Trazem ela para acabar com a máfia e deixou passar essa oportunidade. É uma vergonha. E eu imagino que você tem certeza absoluta que eu sou uma policial corrupta. Coronel. Sente-se, por favor. Obrigada. Vocês querem um café? Sim. Obrigada. Obrigada. E para que veio, Coronel? Para justificar a sua negligência? Porque eu imagino que seria melhor dizer isso para os seus superiores, não acha? Eu vim impedir que a Pulso Cotidiano acabe de vez com a reputação da Polícia Federal e também com a minha. O que eu fiz ontem, Sr. Vicente, é uma coisa que vocês fazem o tempo todo. Proteger uma fonte. Uma fonte? Te devorou uma cara. Salvou a pele da Valentina. Ah, relaxa, cara. Põe na conta, para isso eu estou aqui. E o que a menina disse? Não é por nada, mas eu acho que ela gostou de mim. O que é isso, cara? Não, o que ela disse? Está preocupada porque não sabe como vai justificar para os seus chefes que ela fugiu ontem. Claro. Não me disse nada. Mas eu não sei, cara. Ah, a Valentina não quer me contar. Bom, e o que foi que confiscaram no lugar? Toneladas de libélula. Meu Deus, uma boa notícia, não é? É. O problema é que eu não sei o que a gente vai conseguir com a Valentina. Ela está assumindo tanto risco. E eu não sei por quê. Mas é uma coisa maior do que vingança. Claro. E o que vai fazer para descobrir? Eu preciso que coloque uma escuta no celular dela. Tá bom. Ontem, quando eu estava na casa dela, ela recebeu uma ligação e ficou muito nervosa. Uma tal luta. Quero saber quem é. Deixa comigo. Certo. Quero saber as ligações que recebe e as ligações que faz. Não se preocupe, eu cuido disso. Combinado? Amanhã mesmo eu já faço isso. Claro. Miguel, o pessoal está chegando. Cuida disso. E eu cuido disso. Tá bom. Vai lá. A senhora tem um infiltrado dentro da Irmandade? Eu não posso dar detalhes. Tire as suas próprias conclusões, Sr. Vicente. Não me diga que a sua fonte se queimou durante a operação. Tá. Eu entendo que não pode me falar mais nada. Mais do que entender, eu quero que fique bem claro que estou disposta a fazer qualquer coisa para proteger quem está tentando colaborar com a gente nesta luta contra o crime organizado. Mesmo que eu pareça negligente e corrupta. Isso ficou totalmente claro, Coronel. Quero que colabore com a polícia, Sr. Vicente. Com licença. Obrigado. Depois a gente se fala. Tchau. Obrigado. Quer que eu colabore com a senhora? Quero que contate a sua fonte. A que deu toda a informação sobre o depósito da Irmandade. Mas, o que quer saber? Toda a informação que tenha sobre um tal M8 que trabalha para a cordilheira. Quero saber quem é e que posição ocupa dentro dessa organização. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não tem sido. Eu entrei naquele bar pensando que ia encontrar o Isidoro e não sei quando vai chegar esse dia. Esse desgraçado tem que saber onde está minha filha. Ele sempre soube, me ameaçava com isso. Mas eu quero encontrá-lo vivo. Para arrancar dele o paradeiro da minha filha. Depois eu mato. Pantera. E a família do Jacinto? Você já encontrou? Não, é que... Na época que eu estava com o Jacinto... Ele estava brigado com a irmã. Não podia nem falar nela. Não sei nada deles, onde moram, onde trabalham. Eu estou zerada. Está caseiro, Eleonor. Quanto tempo e dinheiro vai me custar recuperar o que roubaram? O que tiraram de mim, de alguma forma, vou cobrar. E do meu jeito. Não entendeu, inútil? O nosso pior inimigo agora são as autoridades. Toma. Patrão. Pera, me desculpe. O que quer? Tá bom. Eu já volto. Está aqui. O que é isso? Toda a informação existente da modelinho. É confiável? Uhum. O normal. Eu tive que subornar todo mundo, mas eu consegui. Esse é um bom investimento. Dar dinheiro para esses infelizes. Não podemos andar às cegas. Vamos saber quem é essa moça. Quem é essa Miss Mistério? Mistério. É isso aí, patrão. Com licença. Minha Miss é você. É claro, Henrique. É. Garota VIP. Bom dia, meu amor. Garota VIP. O concurso famoso nos Estados Unidos e Europa está procurando investidores no país. Hum, bom saber que está começando a se interessar pelos concursos de beleza. Hum, não é por aí, mamãe. Não se empolgue. Eu já vou. Espera, senta aí. Eu quero falar com você uma coisa importante. Olha, agora com a reabertura das joalherias, eu estive pensando que você pode ser a imagem da joalheria Cardenas. Outra vez, mamãe. Bom, mas por que o espanto? As joalherias são suas. Além do mais, agora que você é modelo, está começando a ficar conhecida. É importante que relacionem você com elas. Hum, falamos disso outro dia, tá bom? Tchau. Vamos aproveitar a apreensão do carregamento mais importante da Irmandade para acabar com eles. O exército já deu um empurrãozinho. E agora nós vamos inundar toda a cidade com o carregamento de libélula que roubamos da Irmandade. Que eu roubei. Que a Lady Beretta roubou, mas que toda a cordilheira vai aproveitar. Senhores, essa é a nossa oportunidade de monopolizar o mercado da libélula na cidade. Valê, Valê, espera um minutinho. O que foi? Olha, filha. Pensa bem no que eu disse. Faça isso pelo seu pai. Ele ficaria muito orgulhoso em vê-la desfilando com as nossas joias. Prometo que quando eu voltar falamos disso, tá bom? Desculpe interromper. Eu já guardei as coisas do seu Jacinto e da dona Emília, como a senhora pediu. O que eu faço com elas? Como? Eles não vão morar mais aqui? Me dá dois minutos, por favor. Tudo bem, senhora. Vem aqui, amor. Senta. Eu pedi pra eles irem embora. Mas por que? O que aconteceu? Eu não disse nada, porque eu não queria preocupar você. Mas eu tive um problema delicado com eles. E eu acho que agora o melhor é... Cada um para o seu lado. Mas o que aconteceu? Seu tio Jacinto violou os lacres da joalheria para entrar no ateliê e fazer um trabalho por conta própria. Quase tivemos um problema com as autoridades outra vez, acredita? Mas já resolvemos. Como ele fez isso? E por quê? Bom, você não vai acreditar, mas ele estava fazendo um trabalho para alguém da máfia. Não, imagina. Não, meu tio seria incapaz disso. Iria contra os princípios dele, não, mamãe? O que quer que eu diga? É isso. Quando eu voltar, eu vou falar com eles. Bom, e não vai esquecer do que eu te pedi, tá bom? Entenda como sua contribuição para resgatar a imagem da família. Sim, sim, tá. Nós falamos disso depois. Tchau, mamãe. Tchau, amor. Vamos começar triplicando o preço no mercado. As pessoas devem estar suplicando por uma porcaria dessas, então vão pagar qualquer coisa. Está confiante demais, M8. Não acha que a Irmandade vai tentar recuperar a mercadoria na hora que nós sairmos para as ruas? Sim. Pode ser. Mas estaremos preparados. Esses carros vão passar desapercebidos pelas autoridades da cidade. Os pneus estão carregados de comprimidos. E eu garanto para vocês que cada pneu desses vale mais do que a vida de vocês. Entenderam? Então aproveitem. Vão distribuir a mercadoria. E quando acabarem, voltem para cá e peguem outro carro. Vamos logo. Rápido. Já recebeu a informação, né, patrão? E o que descobriu? Tá, e o que fazemos, patrão? Acabamos com aquilo? Espera aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto